Bom, a Olivia está aí cantando de fundo, tô indo pra festinha dela, que hoje vai ser a festinha oficial mesmo, dos dois anos da Olivia. E a gente aqui no trânsito, São Paulo é uma loucura. A Olivia tá aqui cantando, já super alegre, parece que ela tá entendendo tudo. Mas acho que não tá entendendo nada, no fundo, mas a gente que fica ansiosa. Bom, vamos lá pro buffet, que vai ser lá na estação Vai e Vem, que fica no bairro do Itaim, aqui em São Paulo. Vamos pra lá, gente. Tchau, tchau. A gente tá muito feliz com essa festa da Masha do Uso, ele vai ainda tá criando coragem no vale da Masha. Masha do Uso, ele vai ainda tá criando coragem no vale da Masha. Quem é? É o Katumo. É o Katumo? Olha o Uso, filha. Olha o Uso, filha. Olha o Uso, vai dar um abraço com a Masha. Olha o Uso. Olha o Uso, filha. Olha o Uso. Eita! 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 Vai dar um beijo lá no Lurka. Ah, vai lá no Lurka. Vai lá no Lurka. Vai lá no Lurka, vai lá no Lurka. Eita! 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 Você não quer comer um salgadinho? Cadê o Uso, Lurka? Cadê o Uso, Lurka? Cadê o Uso, Lurka? Cadê o Uso, Lurka? Um beijinho do Uso, um abraço. Ai, que delícia! Cadê a Olivia? Olivia! Olivia! Achou! Cadê? Vamos lá no Lurka. Achou! Achou! Cadê ela, Olivia? Um, dois e... Achou! Música Ela é minha sobrinha mais velha, que eu amo. Mas ela agora é uma teenager, né? Né? Nunca sabia mais de personagem. Tudo amigo, né? Que eu amo muito! É um piquenique! É um piquenique! Cadê a Olivia? Música 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 Pessoal, vou falar uma coisa. O que que tem na sopa do neném? O quê? Macarrão 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 Sim! O que mais? Cenorinha Cenorinha Sim! O quê? Será que tem espinafre? Sim! Será que tem tomate? Sim! Será que tem feijão? Sim! Será que tem agrião? Sim! É um! É dois! É três! É um! É três! Um! Um. O que a gente ensinou a nadar Põe, põe, o meu filho Põe os peixinhos do mar Borboletinha na cozinha Fazendo chocolate da mamãe Os vencedores do Desafio dos Pandeiros 2018 foram Olivia Alva Luna Fidopiela! Olivia Alva Luna Fidopiela! Olivia Alva Luna Fidopiela! Olivia Alva Luna Fidopiela! O que é isso? 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 O que é isso?